O Botafogo iniciou, teve o primeiro tempo, dentro daquilo que apresentou no jogo do Leandro Pires, o Botafogo estava em cima, uma bola na trave, logo iniciou a partida, mas depois parece que o Atlético conseguiu, neutralizando isso, é essa a leitura que você faz do primeiro e também do segundo tempo? Boa noite, primeiro tempo, acredito que nós fomos predominantes, a gente predominou, poderíamos ter aberto o placar no chute de meritão, teve uma bola do Marlon Freitas também pelo lado direito, teve uma quebrança de falta de Murilo, que a bola pegou na rede, pelo lado de fora, e além de outras oportunidades que nós não chegamos a definir, mas a equipe, ela fez um primeiro tempo muito bom. Pressionamos a saída de bola do Atlético, pela composição de meio campo do Atlético hoje, como o Natan, o Assi e o André Castro, seria o meio campo que iria cadenciar o jogo, mais ou menos o que o Figueiredo fez aqui conosco, não teria tanta velocidade no meio campo, e aí nós neutralizamos bastante a saída de bola do Atlético. Para você ter uma ideia, o que vocês têm, o Atlético não teve um escanteio no primeiro tempo, e também não teve nenhuma falta que ele alçou para dentro da nossa área. A única, teve uma escapada pelo lado direito, que a bola atravessou toda a área, e um cabeceio do Pedro Raul no segundo palco, só isso. Penso que nós poderíamos ter feito um dos gols no primeiro tempo, e talvez administrasse melhor o segundo tempo. O que aconteceu no segundo tempo? Pela sequência de jogos, lá em Pelotas nós exercemos a mesma marcação, a gente exerceu uma marcação muito forte no Guarani também, e o nosso meio de campo começou a ficar um pouco mais espaçado. Tanto o Malu como o Malu, eles não estavam mais conseguindo conter a troca de passos por dentro, e o Pablo não conseguia balançar para fechar a linha de passos, para fechar o volante do lado da bola. Então, o Atlético começou a ter alguns espaços por dentro. E o momento de pressão que eles tiveram foi no início do segundo tempo, eu acredito que eles tiveram uns três ou quatro escanteios em sequência, e mais algumas bolas que eles alçaram para a área. E numa rebatida de escanteio, foi onde eles tiveram a melhor oportunidade, que foi até o Nicolas, que finalizou do lado direito, de pé da esquerda, uma bola que ele ficou ali porque ele bateu escanteio. E, com o transcorrer ali do segundo tempo, a gente teve que ajustar o meio campo, torcemos o Malu mais para o lado do Pablo, e colocamos o Malu por dentro com a entrada do Sarai. Aí seria um jogo de xadrez, onde talvez quem fizesse o gol, ganharia o jogo e forçaria a equipe adversária a mudar a proposta de jogo. Então, acredito que foi um jogo bastante maduro, e pelo que a gente produziu no primeiro ou segundo tempo, talvez o resultado do jogo foi melhor para o Atlético, pela questão da classificação, e acredito que foi injusto pelo que a gente produziu durante os 90 minutos. Everson, boa noite. Acho que principalmente na segunda etapa, que me chamou um pouco a atenção, o Botafogo errou demais cruzamento, lançamento, palo, escanteio, às vezes jogando a bola direto pela linha de fundo, foram algumas vezes, foram uma quantidade considerável. Isso também tinha convenção e contribuiu para esses acertos. Como eu falei para vocês, alguns atletas que vêm tendo uma sequência maior, fizemos uma viagem para a pelota, jogamos, e não vou estar aqui arrumando, desculpa não, porque todo mundo está na mesma maratona, né? Mas aconteceu com os erros na questão técnica, alguns jogadores erraram mais do que estavam acostumados. E até aproveitando aqui a tua pergunta, teve um momento ali que eu pensei em tirar o Marlon Feitas, deixar o Meritão, o Meritão estava dentro dos outros, estava melhor do que o Marlon, só que o Meritão tem o histórico de não terminar o jogo, não fazer uns 90 minutos, né? Então se eu queimasse aquela substituição, eu poderia daqui a pouco estar enfraquecendo um pouco o meu meio campo na sequência. E também a questão da bola parar, a bola parar seria um elemento que definiria o jogo, né? É um ponto muito forte do Atlético. E acredito que, às vezes um pouquinho, erramos no gesto técnico pela essa questão, do acúmulo de jogos, e também pela ansiedade de você logo querer definir, logo querer fazer o gol. Então, no segundo tempo, concordo com você, a gente errou um pouquinho, além do normal, se fôssemos um pouquinho mais eficientes, talvez a gente pudesse fazer um gol aí e ser vitoroso. Oi, pessoal. Boa noite. No segundo tempo, principalmente, às vezes, foi uma leitura não muito precisa, mas eu entendi que o time ficou muito peso, o time só jogava no campo da esquerda, o jogo certo produzido muito pouco, e até praticamente nem conseguiu segurar o tempo bastante lá, que é um jogador que tem uma certa habilidade, quando chega à frente. E quando você foi fazer a substituição do Otávio Saranjo, eu cheguei a imaginar que você tiraria o jogo certo. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, por uma situação difícil, o jogador, o final, o jogador, que ele já havia colocado no campo. Que leitura você faz dessa, dessa posição, e, de repente, balancear um pouco mais o jogo, talvez o Botafogo tivesse mais oportunidades na partida? É, olha só, o conhecimento diário, ele me dá, às vezes, alguns direcionamentos, né? O que que eu vejo de Saraiva? O Saraiva, ele é um jogador destro, que ele tem dificuldade de jogar do lado direito, do que que pareça. A característica mais marcante do Saraiva, o que que é? É o um contra um, ele corta pra dentro, né? Até uma situação que a gente tá trabalhando, Saraiva, você, daqui a pouco, vai ficar imprevisível, vai ficar um jogador previsível, então tem que aprender a balançar e sair pro fundo também, né? Mas o Saraiva, ele tem muita dificuldade de trabalhar pelo lado direito. O Júlio, não. O Júlio já é um jogador que ele tem facilidade de trabalhar dos dois lados, né? Ano passado, ele fez um ano maravilhoso no Atlético, foram 1,8 ou 9 gols, 10 assistências por aí. Fiz um ano maravilhoso mesmo. Eu tava lá em Goiânia e acompanhei direto essa trajetória do Júlio. E, concordo com você, não tem aqui, às vezes, que tá passando um pano, não. Ele pode jogar mais. O Júlio pode jogar mais. Até, usar como exemplo o Dodô, que é um jogador que, quando ele joga pela lado direito do Dodô, prevalece. A nossa equipe, ela tem um contra um do Dodô. O Júlio perdeu muitas bolas. Eu não lembro, assim, de duas jogadas do Júlio ter driblado o Iquimans. Eu não lembro. O Dodô não. O Dodô consegue fazer isso aí. Quem conseguiu? Foi uma perda considerável. O Dodô vem muito ajustado ao nosso modelo de jogo, né? Mas, isso não quer dizer que o Júlio tá descartável. É um atleta que nós vamos trabalhar, vamos conversar, assim como o Saraiva também. Às vezes, o torcedor tem alguns torcedores e algumas pessoas que, ela tem que compreender, tem que fazer uma leitura melhor do jogo. Hoje era um jogo de xadrez. Não daria de colocar o Lilo, Nádison, Saraiva, Júlio Sera, Moraes, não teria como. Ficaria um espaço meio campo. Eu não tenho dois zagueiros. O Didi é veloz, o Luiz Otávio já não é tão veloz. O Lucas também não bateu no Veloz. Eu ficaria com meio meio campo exposto. E é um dos melhores setores do Atlético. O Atlético é uma equipe muito consistente e é uma das melhores defesas do campeonato. Se eu não me engano, a segunda melhor defesa do campeonato. Ontem muito consistente. Então, um jogo de xadrez, cara. Acredito que a equipe, ela demonstrou evolução. A gente deu mais um passo. E se, talvez, fosse um mais efetivo, mais eficiente, poderíamos sair daqui hoje com um resultado de vitória e ter diminuído a distância em relação ao Atlético. Qual foi a maior dificuldade, como você já citou, no Botafogo ter feito o gol, quando o Botafogo tentou ir jogando distância no começo da partida? Quase fez o gol e foi o Eduardo Betão? Olha, não seria um jogo onde nós teríamos muitas oportunidades. Como eu falei para vocês, o sistema defensivo do Atlético não seria um sistema defensivo muito sólido. É tomar poucos gols. Então, nós teríamos que ser eficientes. Temos que ser muito assertivos, né? E nós criamos. Nós criamos. Vou enumerar para você a bola do Atlético do Militão, a bola do Marlon Freitas, a falta do Murilo. E vou enumerar mais uma situação do Saraje, que a bola passou raspando a trás. Então, se uma bola dessa entra, você pode ter certeza. Era um jogo que quem ganhasse, quem abrisse o placar, forçaria a equipe adversária a desmantelar o seu sistema tático. E aí, eu empataria ou daqui a pouco faria o segundo gol e ganharia lista. Pode ter certeza. Sim, esse é o jogo. E nós mantivemos um nível de concentração muito elevado e poderíamos ter ganho o jogo. Lembrei de outra situação. A bola do Nádio, só agora no final que ele cabeceou e talvez ele pudesse ter até dominado a bola. Então, gostei do jogo, da nossa equipe. Às vezes, o resultado, ele te dá um parâmetro errado, que você viu o mal, que você fez uma boa partida. Assim, nós fizemos uma partida, na minha opinião, mais consistente do que o jogo da Ponte Preta. Mais consistente. Porque a Ponte Preta teve uma bola na trave, teve uma oportunidade com o Roger Bede, a Ponte Preta teve três ou quatro oportunidades de fazer gol no Botafogo. Só que naquele jogo a gente foi muito eficiente. Principalmente no primeiro tempo. E aí, nós forçamos a Ponte Preta abrir o sistema de jogo, abrir um pouco mais a equipe. Então, a Série B, quando afunila, principalmente esses jogos com a equipe não de equipe, é assim. Você tem que ser muito eficiente, tem que ter um nível de concentração muito elevado para aproveitar as raras de oportunidade que vão aparecer. E aí, Emerson, e até falando sobre isso, você tem aí pela frente ainda a CRP, coletiva, Esporte Paraná, para a Dantino praticamente classificado, mas pode atrapalhar os planos também, né? São adversários diretos aí nessa briga e a leitura que você fez desse jogo de hoje, você consegue enxergar isso contra esses adversários também? Vão ser jogos assim. Vão ser jogos assim. O que pode acontecer é nós pegarmos o Bragantino com a situação resolvida, já de título, e conheço muito lá, trabalhei no Bragantino em 2003, então conheço o personalismo lá. Não vai ter moleza, mas nós podemos pegar isso com a situação resolvida. A gente sabe como é que funciona às vezes a cabeça do atleta, né? O atleta às vezes não consegue o objetivo, principalmente conseguir o título e não ter mais nenhum, de repente, objetivo. E também podemos pegar o Esporte em uma situação um pouco mais resolvida. Agora, as demais equipes, nós vamos pegar a Vila. Vamos pegar agora o Politi como o nosso um compromisso com o Série B agora. Ele vai ter um jogo difícil no Alengrice 1, dependendo do que acontecer lá, ele entra na briga, vai nos passar. E depois, nós vamos ter aqui, voltamos para pegar o Coletiva, que é outro confronto difícil. Lembrando que o Coletiva tem um jogo ainda por fazer, que é com o Cuiabá. Estava acompanhando agora, o Cuiabá fez 1x0 e dependendo do resultado que estiver com o Coletiva, o Cuiabá também entra na briga e vamos pegar o Cuiabá aqui também. 2x0 para o Cuiabá. Então, o Cuiabá vem sendo o jogo com o atrasado que é aquele Coletiva ele entra novamente na briga. Então, são jogos que vão ser desse nível, grandes jogos, jogos com caráter de nervosismo, de tensão, e onde você tem que ser muito concentrado, porque o mínimo erro que acontecer, você pode, às vezes, colocar um resultado, você pode ter um resultado negativo. Então, vamos trabalhar muito esses dias aqui que faltam, porque vamos ter um período agora para trabalhar, descansar os atletas, e depois, nesse jogo da próxima semana contra o CRD, vamos retomar essa maratona e esperamos ser um pouco mais felizes, principalmente no momento definido. É porque, o que me deixa contente, e eu sou muito sincero bem-honesto com vocês, teve jogos que eu vim aqui e falei que a gente não criou nada, que o resultado foi justo, perdemos o jogo aqui para o Paraná, falei que o resultado foi justo, o Paraná foi mais eficiente, agora não, a equipe está criando, então está faltando aquele detalhe maior que é colocar a bola para dentro. O Emerson, você citava que os confrontos diretos que iam dar ao Botafogo, a condição de brigar pelo acesso, até porque tinha o Atlético no Rio de Curitiba, apesar que eles tinham o CRD fora, mas também ter ainda o próprio Red Bull que está acima, o esporte, o peso da perda desses dois pontos, que o fato tem que estar em casa, não pela performance, mas pela população, nessa projeção para se chegar a esse G4. Não, não, eu acredito sim, pela experiência que nós temos na CLB, tem tudo para a pontuação da Caio Pouquinho, a quarta vaga não seria 60 pontos, tem tudo para acontecer isso, até pelo equilíbrio e pelos confrontos diretos que vão ter. Eu penso muito nisso aí. Então, a partir desse princípio, nós temos ainda 24 pontos por disputar, nós temos 44, tem 24 pontos por disputar. Só que agora o nosso aproveitamento, cada vez que você não consegue uma vitória, ele tem que aumentar, tem que ser um pouquinho maior. Mas eu acredito, eu acredito que se nós mantivermos esse nível de atuação que nós estamos tendo, um pouquinho mais de efetividade, de eficiência, seja lá, de capricho na hora de fazer o gol, nós temos tudo para brigar até as rodadas finais. Tem muita confiança e tem muita convicção que vai ser sofrido, porque às vezes o que o torcedor quer, o que nós queremos, eu gostaria também, de ir com 3, 4 rodadas de antecedência, você já está com acesso. Mas penso, penso, e pela experiência que nós temos na competição, que essa quarta vaga, que acredito que o Botafogo vai brigar para essa quarta vaga, ela vai ser decidida nas últimas rodadas. Ué, pessoal, você falou sobre essa questão que cada rodada que passa o time não ganha ou o aproveitamento tem que melhorar e além de diante. Como você falou, faltam 8 jogos, 24 pontos. Nesses 8 jogos, você imagina 6 vitórias, talvez 7, para brigar por essa quarta vaga ou é a sua conta? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu sempre costumo levar a trabalhar jogo a jogo. Já aconteceu, já aconteceu, ano passado, no Vila Nova, nós conseguimos 4 vitórias em sequência, as 4 primeiras rodadas e aconteceu comigo, em 2014, no Joinville, que nós fizemos uma sequência de 7 vitórias. Foram 7 vitórias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias. Então nós vamos trabalhar jogo a jogo, vamos trabalhar jogo a jogo, tentar fazer o máximo possível de pontos. Quando nós falamos aqui do jogo do Atlético, empatamos, foi um resultado que nós não gostaríamos, foi, mas o pior seria se a gente perdesse o jogo. Então não tem que haver um desespero. Eu falei com os atletas, talvez se fosse aquele jogo decisivo, o último jogo que tem ganhado para qualquer curso, tem ganhado de qualquer jeito, o que eu faria? Colocaria os Otávio lá de centroavante, começaria a obter bola para dentro da área e por aí vai. Então, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, porque um jogo como foi hoje, nós poderíamos ter ganho na última bola, como uma falha do jogador do Atlético e por aí vai. Então, você tem que manter o seu nível de atenção, de concentração. E se nós conseguimos engatar uma sequência de vitória, aumentar um nível de confiança, principalmente aqui em Ribeirão Preto, está faltando essa sequência de vitórias aqui. Mas, veja bem, eu sou bastante consciente, faltava a gente jogar bem em Ribeirão. Nós estamos jogando bem, alguns jogos de torcida, mas a gente está jogando bem em Ribeirão Preto. A gente poderia ter vencido o jogo do Figueirense e poderia ter perdido naquele pênalti. Enquanto o operário tomamos o gol no último minuto. Então, você vai acumulando uns detalhezinhos que daqui a pouco poderiam ser mais uns seis pontos, mais uns quatro pontos que poderiam te colocar mais à frente da tabela. Então, venho trabalhando, o grupo se dedicou, é um grupo que é bastante comprometido, bastante trabalhador. Falei para os atletas, desculpa, eu estava me alongando um pouquinho aqui, mas é importante eu estar falando, de todo o grupo que eu iniciei para trabalhar desde quando eu cheguei, somente Thiago Cardoso, João Vito, Léo Gregório, um menino chamado Martinelli que está trabalhando conosco com a matéria esquerda, Rondi e Gustavo Schultz. Somente esses atletas não tiveram, e Plinho, e Plinho também, não tiveram jogado. Dália jogou, Dália jogou lá em Recife e em outros jogos também. Então, só para vocês verem, quem está se destacando, quem está mostrando rendimento, mostrando comprometimento, a gente está colocando para jogar. Hoje tínhamos o Doutor, que é um garoto, e tinha lá no banco Rafael, Hernan, Nadson, Júlio e Sarai, e o Doutor estava jogando. E algumas soldadas, o Doutor estava nem pegando relação no banco. Então, só para ver o nível. Pablo hoje é um titular do nosso equipe. Quando nós chegamos aqui, o Pablo às vezes ele nem jogava também. Então, a gente está aproveitando bem o grupo, estamos dando oportunidade para todos, e hoje nós temos uma consciência muito forte do grupo, estamos bastante unidos, e que o torcedor pode ter certeza que nós vamos dar muita, vamos lutar muito, e vamos dar a nossa última gota de sangue e de suor para que a gente possa conseguir os objetivos do Botafogo. A gente tem uma liga parte, eu só queria que você, na minha sua observação, sobre dois aspectos. e a gente tem um grupo sobre o Bruno Moraes aguerrido, lutador, brigando, gostando do globo, voltando, participando, muito participativo do jogo, muito mais do que nos outros jogos. Tirar aquela peça do globo, tem que fazer tudo, mas a participação dele foi uma participação assim, a consumosa, mais participativa do tempo. E os lançamentos do Luiz Otávio, rapaz. O Luiz Otávio, às vezes, ele tem essa dificuldade para sair com alguém, ou alguém gostar nesse lugar, ele gosta de fazer, ver se o lançamento hoje, hoje, a família, o Brasil, se for na marcação. Essa coisa é a observação. Muito... Olha só, na maneira que a gente joga, na maneira que a gente joga, o Camisa 9, ele também participa da marcação. Aquilo que a gente conversou aqui, vocês viram como os dois zagueiros do Atlético jogam, como eles acertam o passe, como tem lançamento, então, o nosso Camisa 9, ele tem que pressionar os zagueiros, ele tem que ajudar a marcar o rolo do adversário também, ele tem que passar a participar do movimento defensivo. E o Bruno Moraes, ele está sempre dentro da área, fez gol agora, teve outros jogos que ele teve oportunidade. Então, não é porque não faz gol, que eu vou estar cobrando ele só porque não faz gol, cobram a participação geral do atleta, e ele está sendo um atleta muito participativo. E é o que eu falo, ele fala o Bruno, está tendo oportunidade agora, Rafael Lumpaco, tem Renan, tem o Lilo, que eu posso usar o Lilo também, como um óbvio também, o Lilo é um atleta que é, talvez, o nosso jogador mais decisivo, o Bruno é um poder de decisão muito grande, e o Bruno Moraes, ele tem cumprido muito bem, o papel eu tenho entendido. E assim, uma coisa, quero falar para você, você até quer confidenciar, o primeiro jogo que eu fiz na Grança Paulista, eu dou muito valor do grupo, e eu trabalhei aqui, numa quinta-feira, e jogamos em Bragança na sexta. Quando acabou o jogo, o Bruno Moraes, ele não tinha sido relacionado com o jogo, quem que eu vi no vestiário? Bruno Moraes. Falei para ele, cara, parabéns pela tua atitude, ele foi lá em Bragança no jogo, foi no vestiário, participou da guerra, da oração que os companheiros, falei, se você trabalhar, você vai ter oportunidade. Demorou um pouco, para ele ter oportunidade, para ele ser relacionado com o Mar, e quando teve a oportunidade, ele aproveitou. Então, é o momento dele agora, a gente tem que dar uma sequência para ele. Em relação ao Luiz Otávio, nós cobramos que os zagueiros joguem, que o nosso goleiro joga, então, às vezes, causa um pouquinho de pânico na torcida, quando essa bola é voltada para trás, mas é tudo feito de uma maneira consciente, e é muito treinado, muito repetido. Só que nós temos zona de risco, quando aperta, tem que ser jogada a bola para frente, a bola de segurança. E o Luiz Otávio, ele tem uma bola diagonal muito boa, essa bola diagonal que ele joga, do lado direito para a esquerda. Agora, o passe dele, esse passe que ele joga na paralela, não é um passe bom que a gente está trabalhando. Concordo com você. E, aquela coisa, o adversário, ele está misturando, e às vezes, ele pressiona mais o Luiz Otávio, e por ele ser, às vezes, grandão, faltar um pouquinho de coordenação motora, às vezes, ele se atrapalha um pouquinho, e ele acaba se desfazendo da bola. com a bola de plenamento com você, e é uma coisa que o Emerson Nunes, que é zagueiro, o Emerson Nunes, que é o meu auxiliar, zagueiro, jogou no Botafogo, jogou Cruzeiro, jogou lá em Portugal, o Emerson tem trabalhado muito essa questão de saída de bola com os zagueiros, tanto como ele, ele é atrapado na área. O nosso melhor zagueiro de saída de bola, vocês podem ver que é o Didi, é o Didi, só que o Didi, ele tem uma dificuldade, às vezes, de trabalhar com a perna esquerda, ele se torta todo para jogar, então, é, mas é isso, a saída de bola, a nossa equipe melhorou bastante, então, a gente chega com a bola trabalhada, a bola chega nos rolantes, né, desculpa, eu estou me alugando de novo, nós não jogamos, as vezes as pessoas falam, é que a gente joga com três rolantes, nós não jogamos com três rolantes, Marlon, Freitas e Meritão, eles são meio amadores, eles não são camisadenses, são meio amadores, eles trabalham pelo lado do campo, né, e a gente poderia ter ganho o jogo hoje, com o gol do Meritão, que a bola pegou lá atrás, com o gol do Marlon, né, então, são essas duas, explicações que eu gostaria de dar para você, em relação ao gol do Moraes, e em relação ao Luiz Otávio, é, perfeitamente, concordo, que ele tem que melhorar, o atleta novo, tem muito potencial, ele vai melhorar muito, porque se ele melhorasse a questão, isso é de bola, tem tudo passando os grandes aguiores, do futebol brasileiro. Obrigado, só para finalizar a minha parte, estou agendando o jogo de contra o CRP, você tem a volta do Lucas Mendes, você também tem aí agora, a ausência do Dr. Lucas, eu queria que você comentasse também, essa conclusão do Dr. Lucas, e o que você espera lá em Barcelona? Olha, se, o CRP, ele pontuar em que ele seuma, ele vai fazer um jogo, para, novamente, voltar para a briga, se, por acaso, ele tiver uma derrota lá, ela vai ser um jogo de pressão, um jogo de pressão, é, eu trabalhei no Nordeste, trabalhei no Fortaleza, e o torcedor do Nordeste, ele é um pouco impaciente, ele é muito, um pouco não, muito impaciente, muito impaciente, então, ele vai ter um pouco mais de pressão, o que que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar bem, ter uma postura agressiva, aquilo que vocês viram e eu falei, né, desde quando cheguei aqui, eu posso caminhar aqui pela marca, a saída do bolo do adversário, então a nossa ideia é lá, fazer um jogo agressivo, forçar o erro do adversário, às vezes tudo que você fala aqui não acontece no jogo, às vezes o adversário tem que currar para trás, mas essa é a nossa ideia, ir lá fazer um jogo bastante agressivo, um jogo com bastante personalidade, para que possamos sair lá de Maceió com a vitória. O senhor apresentou? Tem que avaliar, o doutor, o doutor Vega vai falar, mas, como eu falei para vocês aqui, eu tenho algumas opções, hoje ficou fora do banco o Rond, ficou o Eric, ficou o Diego Gonçalves, tem Júlio, tem Sarai, tem o banco, então eu tenho opções, então tem um tempo agora considerável para analisar essas opções, e é o que eu falo, não se ganha um campeonato, não se consegue um acesso, só com 11 atletas, você tem que ter um grupo, então, mais uma vez, eu não tenho que mostrar a força do nosso grupo. E aí, e aí, Obrigado.